olá aventureiros bem vindos a mais um craft aqui do canal rpg wonderloust e já deixe seu like aí antes que o bardo passe e roube só de beira sua garota ou qualquer coisa do tipo só não se esqueça pessoal então é aqui estamos fazendo naruto naruto é o personagem reserva do eric que joga com o goku aparentemente os personagens ver terão o nome de protagonistas de anime famosos no começo eu encoquei um pouco com o goku né goku de nome de um clérigo de europa mas depois eu me acostumei e já consegui né nossa com muito custo eu consegui desassociar o goku do nosso querido saiyajin do dragon ball e consegui eu consigo hoje ver o goku como o clérigo de europa eu até pensei em fazer uma miniatura dele mas puxada para o lado do goku mesmo mas na época ele me pediu para fazer o o personagem dele com a aparência do orlando bloom e como elfo tal né tem a imagem do legolas então ok né eu fiz o o goku parecido com o orlando usando a base né uma foto do orlando bloom e eu confesso que ele ficou bem bacana né a ver dois do goku tá ótima e com muito custo eu convenci ele a fazer um personagem reserva não que eu pretenda matar o goku ou qualquer outro personagem mas eu tenho que eu reserva né caso aconteça alguma coisa a pessoa não para de jogar coloco reserva quando der eu acho que quando você vai jogar uma campanha muito longa de rpg é sempre vão ter um ou dois reserva caso o personagem seria aprisionado como é o caso do curga né o curga ele meio que saiu do jogo porque teve o corpo tomado aí por uma entidade que ninguém sabe quem é ainda e o Adalberto que interpreta já tinha alguns personagens reserva né então ele optou por usar o strider aí convenceu eric a fazer um personagem reserva e ele decidiu fazer o naruto naruto usando a imagem do ericavio que é um gatão então é o eric vai escolher personagens bonitos para fazer as ferramentas para representar né o personagem dele e ele decidiu fazer dessa vez um guerreiro guerreiro no como a gente joga o sistema o dragon eu gosto muito da eu acho que dentre os homens de arma guerreira mais legal pode não parecer mas é porque ele ganha bônus com uma arma escolha e é bastante cara você escolhe espada dificilmente você não vai ter uma espada por perto dropar uma espada ou comprar uma espada para jogar é um caminho seguro e como eu fiz com todos os personagens né todos os jogadores eu dei um item ou uma ajudinha né porque eles já começaram com algum nível eu acho muita sacanagem a pessoa começar por exemplo nível 5 e com as coisas básicas que dá para comprar no manual né alguma aventura já fez óbvio né então já tinha aí alguma coisa no caso do naruto eu optei por dar pra ele uma espada de 2 de 6 não é muito né mas com os bônus de força mais com os bônus aí da classe que ele escolheu eu acho que vai causar um dano considerável e o naruto é o brucutu mas ficou bem brucutu ele né tipo fortão constituição alta inteligência baixa eu tô ansioso vocês estão vendo aí fazendo o craft mas a ele vai aparecer na aventura no nosso encontro número 35 se eu não me engano ou 36 e eu não estou tendo algumas dificuldades para passar as aventuras para o computador por conta de no cotidiano nosso né então estou tentando então o naruto vai aparecer no nosso canal no youtube na aventura daqui muito tempo né ele teve tiveram né algumas aventuras com só com os reservas faltavam faltava outro para não e como a campanha tava é no momento que não dava para aguardar ou jogar só com aquelas pessoas que estavam quando faltou um ou outro eu fiz umas aventuras com reservas e a introdução da patchouli também foi com reservas logo vou soltar essa aventura ficou bem bacana foi curtíssima o encontro curtíssimo porque nós fizemos a uma aventura a fiz nós fizemos o personagem da nicole que é uma elfa é uma uma missão digna e daí nós levamos muito tempo vamos fazer a ficha e acabamos jogando um pouco foi realmente só para introduzir a personagem na na campanha bem bacana mas ficou curtinha então daí eu vou conseguir passar rápido para vocês e como ela não tem uma ordem específica dentro da cronologia da aventura posso soltar ela até logo vamos torcer aí que eu consiga dar um uma corrida com isso né fazendo vídeo de craft e desafio craft é pro canal e isso acaba tomando um pouquinho mais de tempo do que eu gostaria mas nem o tempo de fazer as miniaturas né mas o tempo mesmo de gravar a voz né a nossa conversa aqui e reeditar os vídeos né às vezes é complicadinho né mas tudo bem a gente vai seguindo e logo vocês terão mais detalhes da aventura então não tem spoiler nesse vídeo não vou contar nada da aventura dos aventureiros de águia logo vocês vão ver e uma coisa que eu optei nesse craft foi é um guerreiro parrudão com duas espadas tal escudo e ele ficaria muito parecido com o sony com a primeira versão do sony pelas armas então optei por botar um casacão nele por cima é muito parecido com o que eu fiz com o silvia no wood dos guardiões elficos eu não tenho a gravação do silvia que eu fiz há muito tempo não planejava nem colocar nada no youtube quando eu fiz a miniatura do silvia eu sei mas eu decidi seguir esse padrão né então acredito que eu vou manter esses brucutus mais de armadura e tal é com algum alguma roupa por cima eu acho que dessa forma da impressão até que eles são mais fortinhos do que são realmente fica parecendo mais robusto né mas a miniatura fica um pouquinho mais robusta eu acho isso bem legal então tô ansioso aí pela estreia do Naruto vai demorar um pouquinho aí como aconteceu com o Goku para eu desassociar o nome Naruto do ninja da voz estridente loiro eu assisti realmente muito pouco Naruto mas a internet me bombardeia de informações de Naruto não sei porque meus algoritmos acreditam que eu gosto muito de Naruto eu não sei porque tá aparecendo bastante coisa de Naruto e teorias e tal as vezes eu leio né as vezes eu acho bacana leio então minha minha experiência com Naruto mais é os jogos do Playstation 2 que eu joguei alguns eu até gosto dos joguinhos do Naruto viu não vou falar que não são bem divertidos mas o desenho mesmo eu assisti muito pouco quando passava no FPT e tal e o que mais eu posso falar aqui do a Elmo eu acho que esse daqui é o único personagem que tem Elmo que eu fiz na aventura eu acho que o povo não gosta muito de proteger a cabeça tanto nos Guardiões Elficos quanto nos Aventureiros Viagras esse é o único com Elmo de todos os reservas de todos os personagens jogadores é foi o único que colocou Elmo e eu acho isso legal né o Sony mesmo ele trocou de armadura mas não não comprou um Elmo e tal ele tá com aquela tá com uma armadura mais pesada sim Elmo eu vou deixar o link nos cards aqui do Sony eu tô falando bastante dele eu vou deixar o link aí pra vocês clicar em se quiserem ver como foi feito eu gostei bastante de fazer aquela miniatura essa daqui também eu gostei bastante é foi bem divertida eu fiz essa espada mais parecida uma folha assim né parece uma espada mais é mais bonitinha uma espada eu não consigo fazer muitos formatos de espada com a tesoura eu gostaria muito de tentar fazer miniaturas maiores mas aí também haja espaço para guardar né imagina como tá quantas caixas eu não tenho de miniaturas porque antes eu fazia para jogos presenciais e agora eu faço os crafts pra colocar aqui no YouTube no Tik Tok então eu acabo colocando bastante e é eu faço crafts os crafts dos monstros eu tô fazendo maior né pra tentar dar uma caprichadinha nos detalhes então acaba ocupando muito espaço mas eu gostaria se eu fizesse todos esses crafts maiores eu acho que eu conseguiria colocar mais detalhes acho que ia ficar mais bacana ainda assim como a intenção é um dia jogar presencial né quem sabe eu não reúno os aventureiros de Águias pra jogar presencial um dia então já coloco na mesa a gente joga bonitinho com as miniaturas é eu comecei a jogar RPG com miniatura depois quando eu já tava meio que parando de jogar RPG agora eu voltei mas quando eu tava meio que parando o meu grupo antigo se dissolveu né se dissolveu mesmo assim tipo viraram água é então eu peguei e fiz as miniaturas miniaturas pra tentar atrair o povo novamente no presencial mesmo nunca jogou miniatura e quando eu voltei em 2016 se não me engano a jogar RPG presencial fazer miniaturas foi meio complicado né porque marcava jogo e eu tinha que ter as miniaturas dos orcs por exemplo pra pro final de semana então tinha que correr fazer miniaturas e antes eu só desenhava no computador ela como Papercraft se vocês forem baixar no Google tem muitos legais o Capitão Falcon é eu achei na internet do Flamingo cacaguia no desafio craft eu achei na internet os moldezinhos dele então antes eu fazia o moldezinho assim desenhava tudo no paint recortava e encher com silicone e passava cola ficava bem bacana depois eu quis caprichar mais foi um erro ou não mas eu aí pra fazer as miniaturas foi muito mais tempo demorou muito mais e ficam mais bonitas né caprichadas por exemplo não teria essa latinha de refrigerante pra fazer o Elmo seria pintadinho lá de cinza provavelmente mas eu acho que assim fica mais fica mais bonito fica mais legal e foi por isso que eu decidi trazer o esses vídeos para o YouTube para o Tik Tok né pra vocês verem o processo que muita gente quando via eu fazendo falava nossa mas isso dá trabalho tem que ser muito criativo e às vezes não às vezes eu só vou juntando material e rezando pra dar certo e tem aí agora tá aí com vocês o Naruto Naruto versão guerreiro de Overhill então ficou bem legal coloquei a espadinha extra tudo escudinho às vezes dá um trabalhinho mexer com a cola instantânea né super bonder ou bonde text ou bonde alguma coisa e eu sempre colo os dedos mas o resultado ficou bem bacana eu gostei bastante do Naruto então é isso pessoal é se gostaram do conteúdo se inscrevam aí isso ajuda muito a continuar fazendo esses bonequinhos é curtam comentem aí o que achou do Naruto se vocês também teriam dificuldade em desassociar Naruto de do Naruto Uzumaki o Hokage o pai do Boruto então é isso pessoal é clique nos próximos nos outros vídeos que eu vou botar aí um beijo pra vocês até o próximo